Quando eu falo mal dos outros, eu estou vendo nos outros quem eles são ou quem eu sou? Quem eu sou. Se você acha que o outro é ignorante, o outro é idiota, o outro é, sei lá o que, é você que é. Porque você só consegue ver lá fora o que está em ressonância com você. É como se o teu espelho neurônio conseguisse escanear aquela pessoa e só enxerga o que é igual. O que está em ressonância, o que está dentro de você. E aí você consegue espelhar no outro quem você é. O outro é o teu espelho. Então quem muda? Você muda. O outro é teu autor, esfregando na tua cara o que você tem que mudar. E quando você entender isso, nós vamos lapidar, nos lapidar e nos tornamos cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Porque vamos limpando em nós as projeções que estamos enxergando lá fora. Então, por que pessoas que não precisam fazer cursos, não sabem o que é física quântica, tem prosperidade e riqueza? Primeiro, de novo, por que você precisa ficar se esforçando pra fazer um milhão de técnicas e tua vida não vai pra frente? Eu já fiz de tudo e nada acontece. Ah, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz holococriação, não funcionou. Já fiz não sei o que, não funcionou. Qual é o teu problema? O teu problema é quantos anos você passou dormindo na Matrix e você sou eu. Eu passei anos na Matrix julgando as pessoas, criticando as pessoas, magoando as pessoas, ferindo as pessoas, me vitimizando, sendo a coitadinha, sendo a ignorante, inconsciente, apontando o dedo na cabeça dos outros, dizendo você é o culpado. E todos esses anos de entropia psíquica, você não vai limpar em 24 horas. Você sujou durante 10 anos, durante 20 anos. Então, primeiro, quanto maior a sujeira que você fez, mais lixo você tem pra limpar. Quanto maior a sujeira inconsciente, porque você não sabia, você não tinha culpa, mas você é responsável por aquilo que você fez. E essa é a parte mais incrível da cocriação da realidade. É você assumir a responsabilidade de você decidir. Eu sujei, eu limpei. Eu não sabia que eu estava sujando, mas agora eu tenho consciência, eu posso ser melhor do que eu era. E está relacionado também ao tempo. Há quanto tempo você ficou lá, naquela posição de vítima, de coitadinha, colocando o poder da tua vida na mão do outro. Hoje eu ouvi uma pergunta também assim, ah, Elaine, porque o meu marido, porque ele me agride, porque ele não sei o quê, porque ele fala que eu não sirvo pra nada. Você tem aquilo que você precisa. Fala pra você, quem você tem ao teu lado? Você tem o que você precisa. Você tem nesse momento aquilo que você precisa, porque qual parte tua acredita tanto nele que acorda com esse homem todos os dias? Se você não concordasse com ele, você não estava mais ao lado dele. Qual parte tua está se convencendo todos os dias que ele está certo, você não serve pra nada? Qual parte tua valida e concorda com o que ele disse a ponto de você achar que você não vale nada se você sair dali porque você vai passar fome, porque você não serve pra nada? Então você fica coagida e permanece ao lado dele, reclamando, resmungando, a culpa é dele, você é vitiminha, você é a coitadinha. E aí você aponta o dedo pra ele e diz, você fez isso comigo. Mas é você que está ali e se você está ali, é porque tem uma parte tua que precisa disso, que precisa disso. Por que você não pergunta, por que eu preciso disso? Por que eu continuo aqui? Por que eu preciso disso? Porque nós estamos com as pessoas que nós precisamos. Você precisa desse chefe pra esfregar na tua cara todos os dias a tua incompetência. Ou então, o que você é, o que você nasceu pra ser e que esse não é mais o teu lugar. Até o momento que você enxerga que você não precisa mais disso. E essas pessoas estão ali, elas são os nossos guardiões, eles não são os nossos agressores, porque eles estão validando aquilo que eu concordo sobre mim. E ele só está ali pra esfregar na minha cara que realmente eu sou aquilo. Porque eu preciso de alguém pra mostrar pra mim que realmente eu não tenho valor nenhum. E ele está ali validando, ele está validando aquilo que eu penso a meu respeito. Então, não existe vítima. E é, dói ouvir isso. Mas isso é aquilo que você precisa pra você compreender que a única pessoa que tem que se valorizar, a única pessoa que tem que se amar é você. Não é o outro que tem que dizer que você é linda, que você é amor, é você que tem que sentir o amor. E a partir do momento que você começar a se amar, a partir do momento que você começar a se valorizar, a dar o valor que você merece pra você, não é o outro que tem que dizer que você é incrível, é você que tem que se achar incrível. E quando você passar a se achar que você tem valor, sim, que você é incrível, que você é maravilhosa, que você é uma ótima mãe, que você é uma ótima dona de casa, que você é uma mulher incrível, que existe um Deus dentro de você, a partir desse momento, as pessoas vão validar aquilo que você é. você vai permitir com que as pessoas possam olhar pra você e dizer que você é incrível.